Toda criança tem o direito a viver a infância em sua plenitude, com muita brincadeira e diversão. O livre brincar é fundamental para um crescimento saudável e para o desenvolvimento de habilidades. As crianças aprendem a explorar o mundo, experimentam novas sensações e fortalecem os laços afetivos. As brincadeiras contribuem como ferramenta para o desenvolvimento psicomotor, social, emocional, cognitivo e é uma possibilidade para que a criança possa se desenvolver de uma maneira cada vez mais saudável. Referência em recriação, o SESC oferece diversos espaços que incentivam o brincar. Desta forma, proporciona vivências únicas que estimulam a criatividade, a curiosidade e a liberdade de expressão. Nas brinquedotecas, por exemplo, as crianças podem aprender brincando. Já nas salas de jogos, elas têm a oportunidade de vivenciar e aprender estratégias de jogos que estimulam o raciocínio lógico e o desenvolvimento de novas habilidades. E ainda tem o Hora de Brincar, projeto de recriação que acontece no contratorno escolar para ampliar o repertório lúdico das crianças. A recriação no SESC, ela também pensa muito na proposta de eventos, né? Então, a gente tem o Quintal Brincar, que é um evento que ele traz a proposta do Slow Kids. A gente também tem o Brincando nas Férias, que ele é um evento que acontece duas vezes por ano e abraça a demanda dos pais durante as férias de verão e de inverno. Tem um projeto que a gente chama de Celebração do Brincar, que envolve diversas datas de celebração à infância. Então, festa do Dia das Crianças, festa junina. A gente celebra também a Semana Mundial do Brincar, o Dia da Criatividade e o Dia da Infância com atividades diferentes a cada data para que as crianças possam sempre se lembrar de como é importante ser criança. Além de proporcionar lazer e promover autonomia, as brincadeiras integram e ajudam a compreender melhor as crianças. Por meio das brincadeiras em família, elas aprendem a se comunicar melhor, cooperar com os outros e transmitir suas ideias e sentimentos. O SESC estimula muito a brincadeira entre pais e filhos, intergeracional, onde a gente crie possibilidades, onde esse desenvolvimento seja, de fato, muito positivo e crie memórias afetivas para essa criança. Pai é para isso, tem que estar junto, tem que estar brincando e fortalece a nossa criança interior também, né? Buscar essa criança que a gente tem dentro de nós, para os nossos filhos. Eles ajudam a trazer de volta essa infância que a gente teve nessa brincadeira. Então, é fantástico. No SESC, o brincar e a infância andam de mãos dadas. As crianças descobrem o mundo, afloram a imaginação e constroem valores. Eu gosto de brincar muito. Obrigado. 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 Obrigado.